Olá, amores! A parte sem votação de hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer um pouquinho da minha tarde, só um pouquinho, para compartilhar aqui com vocês. Eu amo trazer esses tipos de vídeo, né? Então, já quero pedir a você, ó, no início do vídeo, deixa muito o teu like, é super importante, tá, gente? Para não esquecer, mete o dedão aí, deixa esse like, tá certo? Que através desse like não vai ajudar só no crescimento do canal, mas vai ser uma confirmação de que vocês estão gostando. Isso nos anima demais a trazer novos conteúdos sempre, sempre para vocês e eu trago tudo com muito amor, tá, gente? Com muito amor, com muito carinho. Inclusive, quero até falar aqui um pouquinho, né, da minha trajetória aqui no YouTube. Eu comecei assistindo vídeos, né? Assistia, amava, principalmente vídeos de dona de casa, porque isso me inspira, às vezes a gente está para baixo, às vezes a gente está com aquela preguiça e quando a gente assiste um vídeo de faxina, por exemplo, isso já nos anima de decoração, enfim, amo, amo, amo. Então, assim, foi através desses vídeos, certo, que eu comecei aqui no YouTube, então eu gravava vídeos de comprinhas para o lar, como sempre, comprinhas da dispensa, coisinhas de casa, mas depois eu comecei a vender alguns produtos de algumas marcas, meu tempo foi ficando um pouquinho mais imprensado, mas está dando para conciliar muita correria. Inclusive, eu tenho observado que tem pessoas, assim, que deixam de vir no meu canal, porque às vezes não vê o meu comentário lá no canal dela, no algum vídeo, mas, gente, eu sempre estou assistindo vocês com muito carinho, tá certo? Eu só me inscrevo no canal de pessoas que eu me identifico para poder, eu ter prazer de estar assistindo os vídeos dela, certo? Então, às vezes, eu não comento, às vezes eu estou assistindo na minha cama, pelo menos eu já tentei, não consegui comentar pela TV, mas consigo deixar o like pela TV, tá certo? Eu estou sempre acompanhando, inclusive quero mandar um beijão para todo mundo, tá? Mas quero aqui especificar, falar o nome dela, porque eu estou com muita saudade também, que é a Daniela Costa. Dani, beijão, que Deus continue te abençoando, tá certo? Não desista, graças a Deus você perdeu o canal, mas conseguiu, né? Graças a Deus conseguiu recuperar, viu? Eu tenho te assistido, quero até te agradecer pelo beijo que você mandou, né? Falou no meu nome, mas foi no geral para as amigas do grupo hashtag Amigas da Pó, que foi você que criou. Então, assim, não desista. Eu digo isso não só para a Dani, mas para todos vocês que estão aqui no YouTube, está começando agora. Então, às vezes, gente, as pessoas se chateiam por besteira, gente, vamos se unir. E se você gosta do canal que você está inscrito, não deixe de sempre estar lá, porque através do teu comentário no meu vídeo, outras pessoas já veem o teu comentário e vai no teu vídeo também. Então, assim, vamos juntos ajudar uns aos outros, tá certo? A correria é grande, quando der sempre eu vou estar respondendo, mas eu amo trazer esses vídeos para vocês. Não é por dinheiro, é por amor, tá? Inclusive, a Dani tem falado bastante sobre isso, né? Que, assim, gente, quem ganha dinheiro aqui no YouTube é quem tem milhões de inscritos, milhões de visualizações. Então, assim, é maravilhoso como o canal monetiza? É. Mas para quem gosta de trazer o conteúdo, isso não é tudo. Pelo menos eu, graças a Deus, não dependo do dinheiro do YouTube para viver. Então, eu trago porque eu gosto de compartilhar com vocês. Então, é mais fácil eu botar a câmera ali e gravar para vocês do que eu simplesmente só no teu canal ali escrever alguma coisa e sair. Então, assim, eu gosto de assistir, de entender o que está acontecendo para poder interagir com você. Mas é isso, amor. Isso eu só tenho a agradecer aqui. Deus tem abençoado, tem crescido o canal, né? Graças a vocês. Sem vocês eu não estaria aqui. Essa é a realidade, né? E estamos aqui, ó, cantinho do café, cenário novo. Olha que coisa linda, né? Que Deus proporcionou, abençoou o maridão em Deus e o bufete de presente, né? Esse separador que, inclusive, tem aqui nos últimos vídeos. Quem não conferiu, vai lá dar uma olhadinha. E gosto de mostrar para vocês, né? A realidade, né? Eu mostrei que comprei esse porta-papel toalha no atacadão quando a gente foi fazer feira de mesa. Inclusive, vou trazer esse vídeo para vocês e pintei, né? Que a pessoa está louca do preto, não falta spray fosco aqui em casa preto. E pintei, ficou bem bacana. Deu um charme aqui o talher, ó. Ficou muito bonitinho. Aproveitei para pintar também a tampinha desse paliteiro, que é daquela linha bem antiga que eu tenho a marroca, barroca, uma coisa assim. Então, estava essa parte branca aqui horrível, bem encartida mesmo. Então, eu pintei de preto e o saleiro tinha quebrado. E, amores, é isso, né? Vou mostrar para vocês o que eu vou fazendo. Enfim, vou dar uma limpadinha ali, fazer uma mesinha posta para a janta de hoje. Eu vou fazer uma sopinha, mas já está meio que adiantado. Eu vou lavar os pratos e quero que vocês me acompanhem nesse vídeo de hoje, tá? Beijão no coração. O vídeo sempre se estende porque eu gosto de conversar, gosto de explicar. É por aqui que eu me comunico com vocês, tá? Então, na medida do possível, eu vou respondendo aí a cada um de vocês. Beleza? Bora lá. Amores, passando aqui, né? Que eu já ia esquecendo. Não posso esquecer, é muito importante para mim. A minha cliente e amiga, Sheila Ferreira, que mora lá no Espírito Santo, monta a caixinha comigo. Postou o vídeo abrindo a caixa dos produtos que ela recebeu. Enfim, gente, ficou muito bacana. Ela fala, expressa muito bem. E eu enxopal de casa nova. Então, assim, vai lá conferir. Dá aquela força. Você que já é inscrito, vai lá ver o vídeo. Se não viu ainda, tá certo? E se você está me assistindo pela primeira vez também, ou já me acompanha e não conhece o canal da Sheila Ferreira, vai lá, tá, gente? Dá uma força ganhar mais uma amiga. Tenho certeza que ela vai estar retribuindo também. Vou deixar o link fixado aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. É só você clicar e já vai direto para o canal da Sheila. Então, é isso. Beijão, Sheila. Estou muito feliz por você. Fico feliz que você tenha gostado dos produtos. E é isso, gente. Vão lá, tá certo? Gente, eu tinha falado para vocês, né, no vídeo de comprinhas e até no vídeo anterior, se não me engane, né, que ia usar isso aqui como saleiro, que é a função dele. Mas eu desisti e aqui eu vou usar o meu sabão de pedra, tá, gente? Porque eu amo lavar os pratos com sabão de pedra. Deve ter, gente, na verdade, eu uso só para lavar um copo, uma jarra, enfim, essas coisinhas assim. Mas panelos, pratos, eu amo sabão em barra. Então, ó, gente, ficou perfeito aqui nesse saleirozinho da All. Então, vai ser aqui. E o meu saleiro vai continuar. No meu saleiro da Tapoé é porque evita que o sal fique molhado. Então, tá aqui, gente. Vamos lá. E aí 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 Pronto, amores, finalizei aqui o fogão, tá certo? Não gravo mais detalhado com mais tempo, porque tem muita gente que nem gosta de assistir vídeo longo, tá, gente? Então, eu tento adiantar o máximo possível pra que não venha ficar um vídeo tão cansativo, mas se vocês gostam, comenta aqui pra eu saber, tá certo? Eu sempre fico com essa preocupação. Lembrando que hoje eu fiz essa limpeza do fogão porque tava naquela situação, mas por esses dias eu vou fazer a faxina aqui na cozinha, porque tá muito suja. Então, eu deixei passar aqui o São João pra poder vir fazer essa faxina, senão não ia adiantar muita coisa. E aqui, ó, gente, já coloquei os quadrinhos, né? Eu mostrei nos vídeos anteriores de comprinha. E esses fixadores de coração, o meu esposo colocou ontem, que também mostrei no vídeo de comprinhas, né? Junto aí com os achadinhos da Americanas. E ficou assim, ó, deu um charme pra esse cantinho, gostei muito. E ficou assim, tá bem limpinho. Agora eu vou dar continuidade. Eu gosto de ligar as bocas pra poder... Ai, gente, assim que limpa, né? Fica... demora um pouquinho. Mas é assim mesmo, tá? Daqui a pouco pega. Quando eu limpo, demora um pouquinho mesmo. Mas depois pega todas assim, tá vendo? Então, eu gosto de ligar, porque justamente fica molhado, então às vezes demora um pouquinho pra pegar. E assim faz com que fique quente, né? Não fique aquele molhado nas bocas pra evitar ferrugem. Depois eu vou trazer essa resenha, porque tem muita gente que tá pedindo a resenha novamente desse fogão. Então, por conta aí, perguntando sobre o ferrugem. Então, gente, depois vai ser história pra outro vídeo pra eu trazer aqui pra vocês, tá? Mas tá assim, ó. Certo? E vamos dar continuidade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto